Olá, neste vídeo falarei sobre identificação de modelos de câmera. Este trabalho foi desenvolvido para o curso de mineração de dados complexos, ministrado no primeiro semestre de 2020 na Universidade Estadual de Campinas e foi feito pelo grupo UERC. Vou falar sobre o desafio que recebemos, a solução que desenvolvemos e nossas conclusões. O desafio recebido pode ser resumido em uma frase. Deveríamos criar uma solução que consiga responder qual câmera tirou uma determinada foto. Este desafio está disponível na plataforma Kaggle e foi organizado pela Signal Processing Society, da I3e. Seu objetivo era construir um mecanismo que pudesse autenticar a veracidade de uma imagem que alegadamente foi gerada por uma câmera fotográfica. O conjunto de dados disponibilizados no desafio foi dividido em treinamento e testes, com 10 modelos de câmeras, sendo 9 celulares e uma câmera digital. O conjunto de treinamento tinha 275 fotos por modelo em sua resolução original e todas tiradas com o mesmo aparelho de cada modelo. O conjunto de testes, no entanto, tinha algumas peculiaridades. Metade de suas fotos foram manipuladas, o aparelho usado para cada modelo foi diferente do conjunto de treinamento e estava disponível apenas um recorte de 512x512 pixels do centro de cada imagem, e não a imagem completa. As manipulações usadas no conjunto de testes foram alterações na qualidade da compressão JPEG, redimensionamento com a interpolação bicúbica dos pixels e correção no nível de gama, ou seja, no brilho da imagem. Este problema tem aplicações floreses interessantes. Imagine que essa foto foi dita ser uma montagem. Para testar isso, é possível pegar um trecho da imagem do carro e um trecho do fundo e verificar se elas foram geradas pela mesma câmera. Este problema se difere um pouco de outros problemas de visão computacional, porque não estamos interessados no conteúdo da imagem, queremos saber qual câmera gerou essa imagem. Isso é possível, porque duas câmeras tirando fotos de um mesmo objeto vão gerar imagens finais diferentes, porque cada modelo de câmera terá sua lente e seu próprio algoritmo para definir qual a intensidade de cada cor que chegará nos pixels na imagem final. Agora vou falar sobre a nossa solução, começando pelo baseline. Treinamos nossos modelos na plataforma Collab, baixando credenciais do Cagle, do Drive, baixando o dataset da API do Cagle, treinando o modelo do Collab, fazendo a perdição e enviando o resultado para o Cagle. Nosso modelo de baseline tem essa cara, começando com duas convoluções, seguida de uma max-pulling com mais duas convoluções, seguida de uma max-pulling, flatten, duas camadas fully connected e finalmente soft-max para classificar entre as dez classes. Este modelo trouxe resultado baixo na validação e apenas um pouco melhor do que o aleatório no conjunto de testes. Acreditamos que isso aconteceu por causa das manipulações nas imagens do conjunto de testes, então testamos o uso de aumentações. Para as aumentações, usamos a biblioteca Albumetations, que tinha todas elas implementadas. Testamos também o uso de TransferLining com a DenseNet, porque pesquisamos que essa categoria de rede era boa nesse tipo de problema. Isso trouxe resultados melhores em relação ao baseline. O próximo passo seria o teste de fine-tuning, mas chegamos no limite de tempo permitido pelo Collab. Mudamos nossa rede para salvar os pesos encontrados através de callback no Drive, para poder retomar o treinamento numa sessão separada, caso a nossa fosse encerrada. O uso de fine-tuning novamente trouxe melhoria na pontuação. Nosso próximo passo foi deixar o dataset já pré-processado, para não perder esse tempo durante o treinamento. Pegamos o dataset original, fizemos aumentações e dividimos em dois datasets que foram para o Drive. Isso simplificou a nossa pipeline de treinamento e trouxe resultados melhores. Esses resultados foram obtidos com o uso do R-Crop. O R-Crop, além das aumentações, tinha recortes aleatórios das imagens do dataset original. Munidos de um dataset bom e uma boa pipeline de treinamento, começamos a testar diversos modelos e buscar hiperparamentos melhores. Inicialmente passando imagens do dataset direto para as redes, depois fazendo as imagens passarem por um filtro de pré-processamento, que tinha como objetivo fazer com que a rede aprendesse menos sobre o conteúdo da imagem, depois testamos uma rede chamada RemnantNet, que expande essa ideia do filtro, mas de forma dinâmica, através de convoluções e batch normalization. Finalmente testamos também o uso de Remnant Blocks da RemnantNet, como camada de pré-processamento antes da imagem ir para as redes clássicas da ImageNet. O melhor resultado nesses experimentos foi obtido com o uso da DenseNet 169 sem nenhum filtro, com uma validação de 88,3% e pontuação no cargo de 64,66%. Nosso último esforço para tentar melhorar o resultado no conjunto de teste foi um blend das melhores redes, que todas é da família DenseNet. Em caso de empate, a DenseNet 169 decidia, porque ela foi quem saiu melhor. Concluímos que o enriquecimento do dataset foi muito importante para a performance do modelo. O transfer learning é uma técnica fácil e bem útil de ser utilizada. O pré-processamento acelera muito o tempo do treinamento. A busca por esses parâmetros pode ser demorada e difícil. E talvez nosso modelo tenha se especializado no treinamento, porque ele foi gerado com um dispositivo diferente do conjunto de testes. Isso poderia ser validado usando imagens de fontes adicionais, como o Flickr. Obrigado.